Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, Tem Que Ter Coragem, com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro, no Manaus Plaza Shopping, às 19h. As inscrições gratuitas são pelo Portal em Tempo. Vamos dar uma olhada no portal? Vamos lá, vamos lá dar uma olhada no portal para você saber como é que você se inscreve. Põe o portal aqui, tem como colocar, Ivan? Está aqui o portal, você vai bem aqui, inscreva-se, clica em cima, clica aí, Vanessa, aperta aí. Olha aí, nome, RG, CPF, o curso que você faz e, peraí, não é estudante, porque se você não está estudando, mas tem curiosidade, pode ir também. Qual é o período, se você for estudante, instituição, telefone, endereço e aí você submete a validação. Lembrando, lembrando, ó, você vai submeter aqui, ó, para poder fazer o seu cadastro, tá bom? Lembrando que sua inscrição só vai ser validada efetivamente no dia do evento, lembrando, levando o alimento de dois quilos, tá? Você tem que levar dois quilos de alimentos não perecíveis no dia do evento, senão você não vai conseguir assistir a palestra. Pode levar mais, Márcia? Pode, claro que pode, deve, porque todos os alimentos que estão sendo, é, aqui para o curso do Roberto Cabrini, serão direcionados para instituições de caridade. Então, não se esqueça de participar, porque no Baixo Tepal tem que ter coragem. 11h36, vamos voltar com o Vitor, é isso? Vamos lá voltar com o Vitor, se prepara aqui, Tônica, vou para ti, Tônica, se prepara. 11h36min, hoje a gente vai trazer coisa boa. O Vitor está trazendo uma, vai falar para a gente, sobre uma instituição, uma organização que traz melhorias para os moradores. Ele está ao vivo lá na Redenção e você que tem do outro lado vai acompanhar como é que está. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Tá ligado, Vitor? Não estou conseguindo ouvir o Vitor, hein? Não estou conseguindo ouvir o Vitor. Vamos lá, ver se o Vitor consegue. É isso aí, Márcia Lasmar, estamos de volta agora em Defensivo, ao vivo, aqui no bairro Redenção. Nós vamos falar hoje, como você falou, Márcia, de uma coisa boa, um projeto social que funciona aqui no bairro Redenção, que é o Instituto Reusa. E ela vai explicar para a gente aqui, a dona Maria, vai explicar melhor para a gente como é que funciona. Ela é a idealizadora do projeto, como que funciona, como foi essa ideia para criar esse projeto aqui no bairro Redenção. Sim. O projeto funciona, ele funciona de segunda a sábado, né? Das duas às quatro com as senhoras, fazendo o artesanato. Poxa vida, caiu o sinal para a gente acompanhar aí as notícias do Vitor, que está ensinando como é que é o artesanato ali, tudo lá da Redenção. Vamos tentar recuperar de novo o sinal? Voltou, então vamos tentar de novo, Vitor? Né? Caiu. Poxa vida. Pode continuar. Então, hoje nós temos jovem no nosso grupo e eles estão se mantendo presente aí todo o tempo. Então, funciona desse jeito, né? Que eles estão, diariamente nós temos aqui, fazendo sabão, reciclando o jornal, o PET, o CD. Então, todo o papelão, tudo o que a gente acha sombrinha, a gente vai reciclando. E tudo recolhido aqui na comunidade, né? Na comunidade, tudo recolhido aqui na comunidade, né? Inclusive, ainda agora nós saímos pedindo PET, porque nós entramos numa campanha, eles ainda não estão sabendo, que nós entramos numa campanha com a Dona Maria dos Anjos, que nós vamos fazer parte da árvore que vai ser erguida lá na Marce Teixeira, né? Na Marce Teixeira. Isso. Então, nós vamos fazer parte, vamos contribuir, né? Pra isso. Então, pra nós é orgulho, o nosso projeto tá contribuindo com isso. Olha, Marce Lás, mas a gente pode ver que em cima da mesa tem vários produtos natalinos já, que foram confeccionados, que estão sendo vendidos aí pra comunidade, né? E eles têm um projeto bem bacana, que eu vou até pedir pra nossa produção rolar as fotos aí do ano passado, que eles fizeram com o Papai Noel, né? Entrega presentes pras crianças, vocês estão acompanhando as fotos aí. E é bem bacana. Eles confeccionam aqui os artesanatos, vendem, e no final do ano fazem essa festa pras crianças, né, Dona Maria? Conta um pouquinho pra gente aí e fala como é que vai ser esse ano. Sim. Essa festa pras crianças, a gente pede ajuda dos amigos, dos colaboradores, das pessoas, até mesmo das pessoas que participam aqui, elas contribuem a FAES, que tá com a gente, transformação e outros projetos, né? Que eles trazem esses brindes pra nós não sortear, mas presentear nossas crianças da comunidade. Ano passado nós planejamos o jantar em comunidade, não foi possível, mas eu acredito que esse ano vai dar tudo certo. E se as pessoas que estão em casa agora quiserem ajudar aqui o projeto de vocês, como é que faz? Qual o número de telefone que liga, entra em contato com quem? Nós temos o telefone 694-67-4116, e nós temos o Instagram, que é hipartreusa, e o Face também, pode entrar em contato com a gente, que a gente tá aqui, e vai agradecer muito. Se todo mundo quiser colaborar com a gente, com um pouquinho que seja, mas já vamos agradecer de coração. Eu vou pedir aqui pra ela repetir mais uma vez o telefone, repita o telefone pro pessoal que tá em casa e quiser ajudar. É 94-67-4116, e o Instagram é hipartreusa, e o Face, tem o Face, hipart. Olha aí, Marcelo Asmar, daqui a pouquinho eu vou pedir pra gente voltar de novo, pra gente mostrar o segundo andar aqui da instituição. A dona Maria vai me levar lá pra apresentar onde é que são feitas as aulas, onde é que são feitas as artesanatas, as oficinas, né? Então, Marcelo Asmar, espera um pouquinho aí que a gente vai subir lá, e você me chama de novo que a gente volta. Tá bom? Volto com você. Tá bom, Vitor. Dona Maria, a gente já pegou a dona Maria. Puxa, caiu, caiu, mas a gente recupera rapidinho, dona Maria, pra poder mostrar o artesanato do Reúsa. Você tá vendo aí coisas lindas. Aproveita aí o que seria descartado, né? O que seria jogado no meio ambiente. A gente acaba aproveitando pra fazer coisas lindas, servir de decoração natalina. E é uma decoração, além de criativa, barata, que é muito importante, e que reaproveita esses descartados que a gente teria aí eventualmente que jogar fora. O que traz aí uma super economia pro meio ambiente, né? Muito bom. Daqui a pouco a gente volta com o Vitor de lado, o Reúsa. Lembrando que o telefone vai ficar aí na tela quando a gente voltar com ele, pra você colaborar com os trabalhos do Reúsa, e colaborar com o jantar, colaborar com tudo isso, tá bom? 11 horas e 42 minutos, porque é um trabalho muito bonito. Isso aqui é um exemplo de gente que, ao invés de ficar o tempo reclamando, faz alguma coisa pra ajudar o próximo. E pra ajudar o próximo, a gente não precisa ter cargo público, não. É só ter boa vontade, tá bom? Então, 11h42, vamos falar de saúde. Em Manaus, os dados alertam para os números de mortes causados pelo câncer de pênis. Quando eu vi essa reportagem aqui, eu não acreditei numa informação que você também vai ver, mas que é a mais pura verdade. Os homens sentem vergonha de ir ao médico. E aí, acabam, às vezes, chegando ao consultório com a doença muito avançada e tem prejuízos aí irreparáveis. 11h42, põe a matéria no ar pra mim. Homens livres, cheios de saúde. Alguns atletas, outros nem tanto. Muitos conquistadores, vivendo o dia a dia. Mas é preciso ter cuidado. Uma doença provocada pelo vírus papilomavírus tem chamado a atenção dos pesquisadores da região. É o câncer de pênis. Isso porque um monitoramento realizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas registrou uma grande incidência de casos no estado. Desde 2014, 40 pacientes apresentaram a doença. Geralmente, esse paciente vem com um grau um pouco avançado da doença. Então, o tratamento de escolha ou é a apenectomia parcial ou é a apenectomia total. O alerta é ainda mais grave. Em 22,5% dos casos registrados, os pacientes morreram. Por conta mesmo dessa vergonha de se expor. Então, o paciente vai retardando a procura até onde ele não aguenta mais. Quando ele vem pra gente, ele já vem em estágio um pouquinho avançado. De acordo com o Instituto Nacional, o câncer de pênis representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem um homem brasileiro. E tem como principais causas dois fatores determinantes. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é um vírus que é transmitido pela relação sexual. Os dois subtipos mais frequentes são o HPV-16 e o 18. E o segundo fator é a fimose. A fimose é quando o homem não consegue exteriorizar a glândia, a cabeça do pênis, pra fora do prepúcio, que é a pele. Fica o alerta para os homens do Amazonas. Tem como prevenir o câncer de pênis. Vai ter relação sexual? Faça uma higienização antes, use preservativo, faça uma higienização após a relação sexual. E o principal para os pré-adolescentes é a vacinação. E todos têm que se vacinar, tanto as mulheres quanto os homens. Quando o Ministério da Saúde começou a divulgar a vacinação para o HPV, muitos pais, principalmente os pais de meninas, ficaram muito relutantes em vacinar as filhas, dizendo, ah, isso vai alertar para a relação sexual precoce. Não, não existe isso. O que vai alertar ou desalertar alguém é a educação que ela tem em casa. Você não vai deixar de imunizar sua filha para uma doença, para quando ela estiver mais velha e estiver podendo ter a relação sexual dela consciente, com a pessoa que ela ama, porque ela é nova e porque o Ministério da Saúde está trazendo, nesse momento, a oportunidade de imunizar sua família. Os pais precisam cuidar dos filhos. Os pais precisam trazer para os filhos esses cuidados que, na época deles, não existia. Não tinha a vacina do HPV há 20 anos, 30 anos. Então, doenças que antes não eram preveníveis e hoje são, os pais não podem negar esse direito aos filhos, já que os menores precisam de autorização dos pais para poder receber a vacina. E outra, todo mundo passou por 12, 13 anos. O que vai evitar que o seu filho ou a sua filha mantenha a relação sexual na fase da pré-adolescência ou da adolescência, é a educação que ele está recebendo em casa. Não tem nada a ver com uma vacina. Não tem nada a ver com uma vacina. É a educação que ele está recebendo em casa, que eles estão recebendo em casa. Então, não faça com que seus filhos, no futuro, tenham uma doença grave, como é o câncer, que, inclusive, os homens podem perder parte do pênis numa amputação. E eu estou falando aqui, muito claro, que é para você poder entender a gravidade da situação, porque tem casos de câncer no pênis que tem que amputar uma parte do pênis. E aí, olha aí, a vida sexual dessa pessoa está destruída aí para o resto da vida. Claro que a gente não pode dizer destruída, porque existem próteses penianas que podem ser colocadas no lugar e tudo, mas cada caso é um caso. O homem vai se sentir violentado, praticamente, no seu físico, quando tem parte do pênis amputado por causa de uma doença como essa. E câncer é câncer. Não interessa se é um câncer que está curado, que é curável, que não é. A pessoa fica desesperada. É uma doença perigosíssima. Se tem vacinação, você vai negar vacinação para os seus filhos? Claro que não. 11 horas e 47 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos para o intervalo, mas a gente vai trazer para você quantos acidentes de trânsito que tiveram, que aconteceram nessas primeiras horas aí, ontem e hoje. Gente, um absurdo. Vários acidentes. Inclusive, um deles, a suspeita é que a pessoa estivesse fazendo um racha. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.